Polícia 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 E fazendo sempre um ótimo trabalho E a lei do pancadão Continua dando certo, hein A Guarda Civil Municipal Novamente Apreendendo os veículos Como aconteceu no último caso A Guarda Civil Municipal de Rio Claro No patrulhamento do bairro da Santa Cruz Você até parou com o veículo Uma montanha, uma caminhonete Com som alto no incômodo Ao sucesso do público A abordagem foi na rua 13 Com a avenida 14 Em frente ao hospital E foi tomada A devida providência E foi aí cumprida A lei municipal 5091 Para 2017 E o serviço de guincho O veículo acabou sendo Recolhido Vamos então As outras informações As outras ocorrentes no setor da polícia Porque teve um flagrante hoje no começo da madrugada E foi a polícia militar de Rio Claro Que trabalhou nesse flagrante Foi no bairro do Jardim Novo 1 Parte do sul aqui de Rio Claro Ali próximo do lixão O iniciado foi detido pela polícia militar É o AB Ele tem 32 anos de idade Ele tinha praticado furto de um pneu De um caminhão Ele tentou fuga Uma testemunha Acabou relatando o fato A polícia militar A PM esteve no local Dois fatos E conseguiu Deter O acusado Que foi recolhido A cadeia pública Hoje De madrugada Mais duas informações Da polícia militar Hoje no começo da madrugada Setor bastante movimentado Com roubos De veículo Foi roubada Uma Hilux Prata Esse fato Aconteceu No bairro Da Santa Cruz Só que foi ontem Às oito e meia Da noite E o veículo Roubado Indivíduos armados Venderam a vítima Ali no alto da Santa Cruz Praticaram roubo Deste veículo E o veículo Foi abandonado Localizado pela polícia militar Hoje de madrugada Na rua 22 Com a avenida 60 Ali É Região do Jardim Novo Venzel Então o fato Foi registrado Pelo setor policial Polícia militar Atendeu Essa ocorrência Ontem Às sete e quarenta e cinco Da noite Aconteceu O roubo De um outro veículo Também uma Hilux Prata Só que este veículo Foi roubado No bairro do Jardim Claré O assaltante Com uma arma De fogo Armado de revólver Rendeu a vítima No bairro do Jardim Claré Ameaçou a vítima De morte E também Acabou ameaçando De agressão E levou o veículo Uma Hilux Prata Fugiu Para a direção Do sentido Que vai para O terminal rodoviário Polícia militar Também atendeu Essa ocorrência E os dados Foram apresentados Encaminhados Aqui ontem À noite Aqui no plantão Policial Permanente Da Polícia Civil Aqui de Rio Claro Na rua 12 Com a Avenida Da Saudade É mais informação De polícia Mas isso durante A nossa programação E também daqui a pouco No blog de polícia No jornal Cidade.net Você também pode Acessar o noticiário Policial Do Jornal Cidade No Youtube Basta acessar Youtube.com Barra Jornal Cidade Refazer a sua inscrição